Que você se arrumou pra fazer uma apresentação na escola, fala Eu se arrumei pra fazer uma apresentação na escola E essa apresentação é muito chata Ai Ramon, então vem aqui você Vem aqui Rafael, fala que você é do Coliseu Eu tô me arrumando aqui pra fazer uma apresentação do Coliseu, tá galera? Tá bom? A gente se encontra lá, tá? Rafael, direito, para com isso Ô mãe Assim, essa é a nossa fantasia Essa é a nossa fantasia, galera Eu tô com capacete, né, porque não tá binhérico Só que... É porque eu tô com agilha, né Gente, essa é a nossa fantasia O Rafa é uma raposa Ele é uma raposa E o Ramon é o tíbio do castelo Rá-Tim-Bum Não, eu já contou É o tíbio Do Coliseu Vamos lá o caminho do teatro com o Liseu Tá? Então galera, vamos entrar dentro do capacete Vai, quase que tá doido Vai, quase que tá doido Eu acho Oh... Tem dois Gente, vamos lá Por favor Eu tô com tudo T check-o Tch, tch Tch Can s... Tch A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL